O Prémio Príncipe das Astúrias para as Artes foi este ano atribuído ao realizador austríaco Michael Aneka. O presidente do Júri saudou a contribuição de Aneka para o património cultural da humanidade. O último dos seus filmes, Amour, ganhou a Palma de Ouro em Cannes e o Oscar para o melhor filme estrangeiro.